Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão semanal, semana que vai do dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro de 2021, a previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, e no final temos a carta da semana, então confira também a carta da semana, ok? Vamos ver a energia que vai reger essa semana, cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com falsidade, pessoas querendo ser dissimuladas, querendo envenenar a vida de vocês, é uma semana aí de cuidados, é uma semana aí de alerta com traições, tá? Não necessariamente traições amorosas, mas traições de pessoas que você confia, amigos, parentes, colegas de trabalho, pessoas próximas, tá? Então fique atento, fique atento, ok? Então vamos começar aqui por Ares, como será a semana dos arianos? Dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro, vamos ver? Vocês estão um pouco parados, arianos, mas vem uma notícia para vocês, vem uma notícia aí que vai trazer uma prosperidade, que vai trazer uma segurança e vai fazer vocês saírem do lugar. Muitos aqui estão parados, estão estacionados, estão esperando a vida acontecer, estão esperando que a vida leve vocês, tá? E vem uma notícia, uma notícia que traz prosperidade, uma notícia que traz fartura, mas uma notícia que traz segurança para vocês seguirem em frente. Então em algum setor da sua vida vem uma notícia que garante uma estabilidade, que garante uma segurança para vocês e isso vai fazer vocês se movimentarem, isso vai fazer você correr atrás dos seus sonhos, isso vai fazer você correr atrás do seu objetivo. Então chegou aí uma semana boa para você correr atrás, chegou uma semana boa aí para você batalhar por aquilo que você deseja, porque vem uma notícia boa, vem uma estabilidade, vem uma segurança, vem uma firmeza na vida de vocês. Então aproveitem, ok, arianos? E vamos para touro, como será a semana dos taurinos, dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Cuidado com os ciúmes e cuidado com inveja, tá? Cuidado com a inveja de pessoas próximas a vocês. Vocês estão com uma semana de boa sorte, vocês estão com uma semana que energias ruins vão ser tiradas da vida de vocês, mas cuidado com falsos amigos, falsos colegas, pessoas que você acha que são seus amigos, pessoas que vocês acham que são pessoas boas na sua vida. Tome cuidado. Muitas vezes a pessoa é invejosa, é dissimulada, é uma pessoa falsa com vocês, é aquele amigo urso, aquele amigo que na sua frente finge ser maravilhoso e por trás acaba criticando, acaba colocando negatividade, acaba colocando inveja na vida de vocês. Então, se algum amigo se afastar, se alguém for cortado da vida de vocês, é para o bem, tá? Então, não fique chateado, não fique bravo, não fique brava, porque se a pessoa se afastar, é para o bem de vocês. Ok, taurinos? E vamos para gêmeos, como será a semana dos geminianos, dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vamos ver. Algumas dificuldades podem surgir na semana de vocês, principalmente de relacionamento, tá? É uma semana que pode ter aí algumas questões de relacionamento um pouco prejudicadas, mas, mas, para o final da semana vem um equilíbrio, vem aí uma calmaria, tá? A semana ela pode começar um pouco mais com dificuldade, um pouco mais de intriga, alguma briga, algum desentendimento, alguma questão que não foi muito bem resolvida, então pode já começar com essa dificuldade. Mas depois tudo se ajeita, tudo se equilibra, tudo entra nos eixos, tá? Então, no começo da semana pode ficar um pouco mais difícil, um pouco mais tumultuado, mas depois essas coisas dando certo para vocês. Para quem está solteiro ou solteira, pode sim chegar uma pessoa na vida de vocês, trazendo um relacionamento, trazendo amor, trazendo coisas boas. Para quem já tem um companheiro, já tem uma companheira aí, a semana pode começar um pouquinho difícil, mas depois fica tudo bem, vocês entram em equilíbrio, entram em harmonia e tudo se resolve. Ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será a semana dos cancerianos? Dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro. Vamos ver? Boa sorte para vocês, cancerianos. Boa sorte, mas vocês precisam usar um pouco aí a rapidez, a estratégia, vocês precisam aí ser um pouco mais rápidos, mais ágeis, principalmente em relacionamentos, tá? Quem está solteiro ou solteira, vem uma boa sorte para vocês, mas vocês precisam ser rápidos, vocês precisam ser ágeis, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com golpes e armadilhas, tá? Às vezes você quer ser rápido, quer ser esperto para conseguir um relacionamento e às vezes não é uma pessoa tão boa, então você precisa analisar muito bem, tá? Então quem está solteiro ou solteira, tome um cuidado extra para não cair em nenhum tipo de golpe, em nenhum tipo de armadilha. Muitas vezes não é que a pessoa vai te dar um golpe financeiro. Muitas vezes a pessoa vai fazer você se apaixonar e quando você estiver apaixonado, quando você estiver apaixonada, a pessoa vai falar que não quer nada com você, que só queria curtir, que só queria te conhecer e que não vai dar certo. E aí você acaba iludido, você acaba enganado, enganada e tudo mais, tá? Então tome cuidado, se você está solteiro ou solteira, analise muito bem. Seja rápido, seja esperto, mas analise muito bem a pessoa com a qual você quer se relacionar, tá? Para quem já está em um relacionamento, é um período de vocês serem rápidos, ágeis, espertos, ficarem ao lado da pessoa amada. Cuidado também na hora de contratar algum serviço, fazer alguma coisa junto, que envolva dinheiro, que envolva pagamento. Por exemplo, alguns podem estar planejando uma viagem, uma festa, uma comemoração, comprar algo juntos. Cuidado para vocês não caírem em algum tipo de golpe, algum tipo de armadilha, né? Então fiquem bem espertos nessa questão também, ok? Cancerianos, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Leão. Então, como será Semana dos Leoninos, dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vamos ver. Notícias chegando para vocês. Notícias de caminhos abertos, notícias de caminhos bons, notícias boas, tá? Notícias de felicidade. Então uma semana de caminhos abertos, uma semana aí de questões para serem boas para vocês. Os caminhos vão estar abertos, muita felicidade, muita alegria para vocês. Notícias boas chegando, tá? Então chega uma notícia que os caminhos de vocês estão abertos, que os caminhos de vocês estão bons, que vocês vão ter felicidade. Notícias alegres, notícias felizes. Para muitos aqui podem ser covites, tá? Covites que vão alegrar vocês. Covites para festas, covites para eventos, covites para alguma comemoração, para algo assim. Então isso deixa vocês felizes, alegres, contente e com uma energia muito boa. Então aproveite que os caminhos de vocês vão estar abertos e vem notícia boa para vocês. Ok, leoninos? E vamos para a Virgem. Como será a Semana dos Virginianos? Dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vocês precisam se apegar à espiritualidade de vocês. Independentemente da sua fé, da sua religião ou da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual. É uma semana para vocês estudarem, buscarem mais conhecimento no lado espiritual de vocês. Vocês precisam se apegar ao lado espiritual. E independentemente da fé, da religião, da crença de cada um, daquilo que você acredita, busque estudar, busque conhecer um pouco mais o seu lado espiritual, busque conhecer um pouco mais a sua religião, a sua fé, a sua crença. Veja, estude aquilo que você acredita, estude aquilo que você não acredita, tá? Então vá em busca de um conhecimento espiritual. É uma semana boa. É uma semana mais em paz, é uma semana mais tranquila, mais uma semana que vocês precisam estudar o lado espiritual de vocês. Vocês precisam buscar pela fé, vocês precisam se orientar com o seu livro sagrado, tá? Seja de qual religião for, abra o seu livro sagrado, aquilo que é o sagrado para vocês, aquilo que é o verdadeiro para vocês. E se... Faça uma leitura, faça uma análise, estude um pouco mais o seu lado espiritual, porque isso vai ser muito favorável essa semana para vocês. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra. Como será a semana dos Librianos? Dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vamos ver. Um recado para as mulheres. Vêm aí algumas questões de passado para vocês, vocês fazendo as pazes, vocês se sentindo em paz com algo do passado. É como se você conseguisse perdoar, aceitar, sabe, tirar um peso do passado da vida de vocês. Alguma coisa aconteceu no passado de vocês e que vocês vêm carregando esse fardo até hoje, tá? Vocês vêm carregando essa energia um pouco pesada, um pouco triste, um pouco chateada com essa questão que aconteceu. E agora chegou o momento que ou vocês conseguem perdoar alguém ou uma situação, vocês conseguem se libertar de algo que já fez parte do passado de vocês, mas que vocês entenderam que hoje em dia não faz mais parte. Algo vocês vão conseguir aceitar, alguém vocês vão rever e conseguir perdoar. Alguma questão aí de passado vocês vão resolver, tá? Isso vai ser muito bom para vocês. É como se vocês tirassem um peso das costas, fosse um alívio muito grande de vocês fazerem as pazes com alguém do passado de vocês, com uma situação, algo que vocês vivem relembrando, vocês vivem pensando de alguma maneira. Então vocês vão conseguir aceitar, fazer as pazes, se libertar dessas energias um pouco mais pesadas. Então aproveite para fazer uma limpeza aí de sentimentos, se desapegar daquilo que já não faz mais parte da vida de vocês, para que vocês consigam ter um caminho mais leve e tranquilo. Ok, Librianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Escorpião. Como será a Semana dos Escorpianos? Dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vamos ver. Notícias chegam para vocês. Notícias de amor, notícias aí boas. Notícias de relacionamento. Para quem está solteiro ou solteira, vem aí uma pessoa se mostrando interessado em vocês, tá? Uma pessoa aí querendo investir, uma pessoa mandando uma mensagem, mandando um recado, fazendo um convite. Uma pessoa aí que pode se demonstrar muito interessada em vocês, tá? Então quem está solteiro ou solteira, aproveite que é uma semana boa aí que alguém demonstre interesse amoroso por vocês. Para quem já está em um relacionamento, vem coisas boas, vem uma semana de ficar junto, uma semana de curtir a pessoa amada, uma semana para se dedicar à pessoa amada, uma semana de amor, uma semana de companheirismo, uma semana de energias boas para vocês, tá? Alguns podem receber algum convite da pessoa amada para fazer algo juntos, para ir em algum lugar juntos, para fazer algo diferente. Isso vai ser muito bom para a relação de vocês, tá? Então quem está acompanhado, uma semana muito boa de amor. Para quem está solteiro, uma semana aí que pode chegar alguém especial na vida de vocês. Então aproveitem, ok, escorpianos? E vamos para sagitário. Como será a semana dos sagitarianos? Dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vamos ver. Vem felicidade para vocês, alegrias, mudanças. Mudanças felizes, mudanças alegres, mudanças boas chegando para vocês. Mudanças aí com energias boas, porém tome cuidado com inveja, pessoas invejosas, pessoas fofoqueiras, pessoas tentando atrapalhar a vida de vocês. Pessoas aí que podem ser dissimuladas, que podem ser invejosas, pessoas colocando negatividade. Então tome cuidado com a energia das pessoas ao seu redor. Muitas vezes as pessoas vão te ver alegre, vão te ver feliz e vão querer atrapalhar de alguma maneira. Então tome cuidado. É uma semana de boas mudanças, é uma semana de felicidade, mas é uma semana que vocês devem ficar bem espertos, bem espertas, quando alguém traindo a confiança de vocês. Então tomem bastante cuidado com alguém fofoqueiro, alguém invejoso, alguém tentando trair a confiança de vocês. Ok, sagitarianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo. E vamos para Capricórnio. Como será a semana dos Capricornianos? Dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vamos ver, Capricornianos. Caminhos abertos para vocês. Novas possibilidades, novas escolhas. Porém tomem cuidado. Cuidado com inveja, cuidado com intrigas, cuidado com pessoas mal intencionadas no caminho de vocês. Vocês têm um caminho de prosperidade, um caminho de fartura, um caminho de abundância, um caminho bom na vida de vocês, mas tomem cuidado, tá? Nesse caminho bom, nesse caminho farto, nesse caminho próspero que vocês vão percorrer, vocês podem encontrar pessoas mal humoradas, pessoas venenosas, pessoas que gostam de fazer intriga na vida das outras, pessoas que traem a confiança. Então tome cuidado, embora os caminhos estejam bons, estejam caminhos limpos para vocês, estejam novos caminhos para vocês, essas pessoas podem querer fazer algum mal. Então tome cuidado, se proteja nesses novos caminhos que estão se abrindo para vocês, nessas novas possibilidades que estão chegando, tá? Se mantenha aí firme, se mantenha aí com energia boa, se mantenha aí forte e não se deixe abater por essas pessoas mal intencionadas. Ok, Capricornianos? E vamos para aquário, como será a semana dos aquarianos, o dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Vem boa sorte para vocês aquarianos, vem notícias de boa sorte, notícias boas, notícias aí de boas parcerias para vocês, podem ser parcerias de amor, podem ser parcerias de trabalho, tá? Quem já tem um companheiro, quem já tem uma companheira, pode ser sim parcerias de trabalho, surgindo novos empreendimentos, novas questões, sociedade, uma parceria na vida de vocês. Para quem está solteiro ou solteira, pode sim surgir um amor, pode surgir uma pessoa companheira, uma pessoa aí que vai trazer uma energia boa para vocês, que vai trazer boa sorte para vocês, que vai trazer aí notícias boas, vai trazer comunicados, recados bons na vida de vocês, vai trazer energias boas, vai trazer um compromisso. Então, para quem está solteiro ou solteira, preste atenção que pode surgir alguém muito bom na vida de vocês nesta semana. Ok, aquarianos? E vamos para peixes, como será a semana dos piscianos, o dia 28 de novembro ou dia 4 de dezembro? Seja rápido, seja esperto, pisciano, principalmente os homens, tá? Principalmente os homens de peixes, tá? Sejam mais rápidos, sejam espertos, porque tem novidades chegando para vocês, tem coisas novas, questões novas chegando na vida de vocês. As mulheres também com essa energia de uma forma mais sutil, os homens de uma forma bem mais intensa. Então, tome cuidado, tá? Cuidado aí, seja mais rápido, seja mais ágil, seja mais esperto. Não deixe oportunidades passarem na vida de vocês, porque vem coisas boas, vem novidades muito boas na vida de vocês. Mas seja rápido, seja ágil, seja esperto para conseguir. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos para a nossa carta da semana. Então, vamos para a nossa carta da semana, a semana que vai do dia 28 ao dia 4 de dezembro de 2021. Você que tem uma pergunta, você que quer saber algo específico para a sua semana, escolha a carta de número 1, a carta de número 1, a carta de número 2, ou a carta de número 3. Se precisar, pause o vídeo, escolha com calma, escolha qual das cartas está chamando mais a atenção de vocês. Escolha a carta de número 1, carta de número 2, ou a carta de número 3, ok? Vamos começar por quem escolheu a carta de número 1. Quem escolheu a carta de número 1, escolheu a carta do eremita, porém de forma invertida, que diz, reflita, o isolamento sem equilíbrio não trará o resultado esperado. Não fantasie, nem fuja da situação. Enfrente com maturidade as dificuldades. Use o tempo com sabedoria e abandone conceitos ultrapassados. Tá? Então, essa é a mensagem para quem escolheu a carta de número 1. Vamos para quem escolheu a carta de número 2. Quem escolheu a carta de número 2? Escolheu a carta da Imperatriz, que diz, reflita, o exagero nas ações sem o uso da razão e da justiça leva à frustração dos resultados. Reflita sobre o caminho até aqui percorrido. Reformule ações, pensamentos e atitudes. Só você tem a chave da felicidade. Então, essa foi a mensagem para quem escolheu a carta de número 2. Então, vamos para quem escolheu a carta de número 3. Quem escolheu a carta de número 3 escolheu a carta do enforcado, porém de forma invertida, que diz, reflita, transforme este momento em aprendizagem. Não tenha medo, abandone ideias fixas, mágoas e pessimismos. Fique de pé, caminhe e seja feliz. Uma nova vida está em sua espera. Então, essa foi a mensagem para quem escolheu a carta de número 3. Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.